Olá, eu sou o Matos Barreto, este é o meu sinal, ou seja, dessa forma que a comunidade surda me conhece. Eu sou co-fundador do Instituto Libras Escritas, cujo sinal é este aqui, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, cujo sinal é este aqui, sim, o nosso livro tem um sinal. E hoje eu quero refletir com você sobre erros. Tem muita gente que fica aí apavorada, com medo de errar. William Shakespeare disse que o pior erro que você pode cometer é ficar o tempo todo com medo de errar. E eu conheço inúmeras pessoas, na verdade centenas de pessoas, que o tempo todo falam assim, ah, mas e se eu falar errado com o surdo? Ah, e se eu não conseguir fazer? Ah, e se eu errar? Ah, e se eu não passar? Ah, e se eu não conseguir? Ah, eu não vou aprender? A pessoa fica com tanto medo, com tanta neurose na cabeça, isso talvez aconteça com você, que já aconteceu comigo lá atrás, que você acaba não vivendo, você acaba não existindo, você acaba não conseguindo fazer nada em sua vida, muito menos aprender um novo idioma. Por exemplo, eu lembro quando eu estava aprendendo hebraico e grego também, que eu estava fazendo curso de teologia, tinha colegas ali que falavam assim, caramba, isso aqui é muito difícil demais, eu não vou conseguir aprender, eu não vou conseguir aprender isso aqui, eu não vou conseguir entender isso aqui nunca. Eu olhava para eles assim, assim, quem acha que não vai conseguir, de fato, não consegue. A mesma coisa, se você acha que você vai cair, você acaba caindo, já viu isso? Se você acha que não vai conseguir, ou você acha que vai conseguir, das duas maneiras, você está certo. Acho que foi Henry Ford que falou isso. Então, quando você está aprendendo libras, ou aprendendo qualquer outra coisa em sua vida, não fique tendo medo de errar, porque o erro faz parte do aprendizado, percebe? O erro te ajuda a galgar o próximo passo. Daí que vem, por exemplo, o sinal de treinar na libras. O sinal de treinar, provavelmente, ele vem de uma base, não é isso? E aqui, você está fazendo assim com a mão. Essa base aqui pode ser literalmente um caderno, talvez o sinal fosse assim lá atrás, virou assim. Qual que é a ideia? Você escreve de lápis, você apaga e depois você faz assim para poder tirar a poeira, tirar aqueles pozinhos da borracha, percebe? Então, o sinal de treinar, a aprendizagem em si, ela inclui acertos e erros, erros e acertos o tempo todo. Claro, existem momentos em que é mais fácil errar, ou seja, você pode errar, que não tem problema, que você vai descobrir o certo, mas tem momentos que você não pode errar. Por exemplo, o homem que está aprendendo é o momento de errar, então tente. Chegue perto do surdo, converse com ele, interaja, tenha coragem, aprenda, treine, vá nos encontros, vá em festas, vá em tudo enquanto há que estiver surdo, entende? Tenha contato com os surdos. Ah, mas e se eu fizer errado? Ótimo, você está fazendo errado, mas você está interagindo, você está tentando, você está continuando. É claro que para fazer isso tem que ter o primeiro vocabulário baixo da libras já, que se não você chegar lá, oi, oi, tudo bem, acabou a conversa, não tem mais nada. Mas, se você fica o tempo todo com medo, você vai ficar ali o tempo todo no cantinho e vai demorar muito mais para poder aprender, percebe? Então, tenha sempre em mente que o erro faz parte do aprendizado. No entanto, embora a aprendizagem desse momento é o momento de você errar, quando você chega para poder interpretar, aí você tem que diminuir a quantidade de erros que você comete, porque tem um ser humano ali do outro lado, seu público-alvo, o surdo que está na sua frente, ou mesmo do lado de uma tela, que depende da sua sinalização. Ele depende de você para compreender aquela mensagem. Da mesma maneira, se você está interpretando da libras para o português, você está verbalizando aquela interpretação, aquela fala ali do surdo em libras, você está traduzindo para a língua portuguesa. Tem pessoas ali que dependem dessa comunicação, então por isso você tem que dar o seu melhor. Só que a melhor maneira de você dar o seu melhor é no momento da sua aprendizagem. Eu preparei uma aula especial sobre memorização de sinais da libras. Tem muita gente com dificuldade nessa área, tem muita gente que fala que memoriza até fácil, mas olha, nessa série de vídeos que eu preparei para as pessoas que me acompanham mais de perto, tem um link aqui abaixo, aqui acima, você pode cadastrar o seu e-mail lá, eu compartilho várias técnicas específicas que vão te ajudar, sim, a aprender a libras de forma mais rápida, e tirar essa neura de uma vez por todas aí de ficar errando. Eu sou Márcio Barreto, esse é o meu sinal, ok? E eu sou cofundador do Instituto Libras Escrito, e eu te vejo em nossa próxima aula.